Música Hoje o circular periférico largou a gente aqui em Pirituba Zona Oeste de São Paulo E quem vai nos apresentar o bairro é o Michel do Elas da Corrente Falar de Pirituba sem falar da RZL hoje vai fazer falta com certeza então vamos trombar rapaziada aí no barco Olha rapa aí SP, Atitude, Japão, Tóquio No meio do terremoto eu sei que manos estão no ódio Aqui é os Dorobu Arigatos, a polícia que vinha Embaça, sayonara As vezes a gente não dá muito valor pro lugar que a gente tem Na Pirituba você vai ver o valor tipo quando chega na sexta sábado ou domingo Tem pessoas que falam não, vim da da Leste lá não tem um campo, não tem um parque não tem nada Aqui é um lugar que a gente conhece todo mundo Tem uma molecada que canta funk tem uma molecada que canta rap entendeu, e que estão se desenvolvendo e que também se encontram aqui no parque RZ, ó, assim que é sem proceder não para em pé Aí, Happy Hood, fica na fé, certo? Nós estamos te vendo, rapaz Olha o negão, é nóis Nós está chegando agora, mano, no salão de cabeleireiro Salão de cabeleireiro? Sério, mano, só que é um lance diferente, entendeu? Aqui, mano, a Soninha toca uma biblioteca comunitária No salão? No salão E aí, Soninha? Chega aí, conheceu um amigo aqui Me explica como é que começou esse lance de montar uma biblioteca aqui no salão Começou lá no sarau, elo da corrente E o legal foi que a reação dos clientes foi muito boa Eles chegam aí, quem ainda não estava por dentro da situação Chega aí, nossa, mas aqui era um salão Agora é uma biblioteca Você vem, corta o cabelo e já se interessa por literatura Já incentiva a leitura E assim a nossa tendência é crescer A gente está chegando aqui agora no bar do Santista, né, mano? Em Pirituba Sarau, elo da corrente Um lugar muito especial pra mim, particularmente Como é que funciona o sarau? É o seguinte, mano, a gente se reúne aqui todas as quinta-feiras As três primeiras do mês Pra colocar muita poesia no ar Um encontro comunitário Incentivar a leitura também, tá ligado? O que é legal do silêncio? O pessoal respeita? É, mano, é um lance mais pra formalizar mesmo A gente tenta mesmo pedir o silêncio Porque a poesia exige o silêncio, né, mano? Ser ouvido A gente está chegando mais uma vez aí nessa quinta-feira Pra se reunir aqui no sarau elo da corrente No bar do Santista Certo? A gente mora aqui Então a gente tem que cuidar de onde a gente mora A gente está transmitindo também pela primeira vez O sarau ao vivo na Rádio Urbanos FM E pra abrir o sarau de hoje Eu quero chamar aqui a poetisa Raquel Almeida Uma salva de palmas! Mas você um dia relatará Bela menina dos olhos do Jabuticaba Não ligue pra quem te faz chorar São Paulo, metrópole Minha terra, meu lugar Sou lá do Fundão da Leste Lugar de Cabo da Peste Então é isso, Rapiúlio Como você viu, Pirituba está cheio de coisa bacana Mas vamos ver agora, Michel O que a população enviou pra gente Demorou, pô! Subúrbio pra morrer vou dizer É mole Subúrbio pra morrer vou dizer É mole E agora se liga você pode crer É pra gravatar Todo cuidado não basta porque É só um toque Subúrbio pra morrer vou dizer É mole Com tira de perto é bom conhecer É pra gravatar E agora se liga você pode crer É só um toque O nosso programa tem mais Subúrbio pra morrer vou dizer Todos os dias mesma gente É sempre andando ou viajando ou surfando Mais a mais não temer Vários malucos movimento quente É mole